Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Coronel Albert de Rochas de Agron, nasceu em 20 de maio de 1837 em Saint-Fermain, Alpes, França. Desencarnou em 2 de setembro de 1914 em Versalhes, França. Na obra Personagens do Espiritismo, Lucena e Godoy nos contam que o coronel Albert de Rochas, oriundo de grande família provinciana que possui o feudo de Agron, perto de Digne, desde a metade do século XV até o advento da Revolução Francesa. Incontáveis foram os cientistas que, no século, investigaram minuciosamente os fenômenos espíritas. Muitos deles iniciaram as averiguações animados com o propósito de descobrir fraudes, pois sua maioria era composta de sépticos que não admitiam, mesmo da forma mais remota, que os fenômenos pudessem existir. Eles queriam ver para crer. O coronel Rochas foi um desses valorosos pesquisadores. Ele persistiu, viu, sentiu a plenitude da verdade, daquilo que ele até então julgava impossível. Em face da realidade incontestável dos fatos, ele não hesitou em reder-se à evidência. Se enfrentou alguns insucessos iniciais, isso não constituiu obstáculos ao seu espírito dotado de infatigável vontade de desvendar a verdade. Por isso, não esmoreceu, enquanto não se certificou de que a produção dos fenômenos constituía evidente realidade. Seu pai e avô foram magistrados. Por isso, após seus brilhantes estudos no liceu, inclinou-se para essa carreira, na qual, não se sentindo realizado, por julgar que tais estudos não eram suficientes para dar vazão às suas atividades intelectuais, voltou ao liceu para estudar ciências. Em 1875, obteve o Prêmio de Honra de Matemáticas Espaciais, o que o animou a entrar no ano seguinte na Escola Politécnica. Em 1861, já havia alcançado a terceira colocação na lista de promoção à Escola de Aplicação, o que o levou a engraçar no Exército, no posto de Tenente da Engenharia. Promovido a capitão, em 1864, teve importante participação na guerra, de 1870 a 1871. Em 1880, foi promovido a comandante de batalhão. Entretanto, no ano de 1889, a fim de atender a sua natural inclinação para o estudo científico abandonou as atividades militares, passando para o Exército Territorial no posto de Tenente-Coronel. Alcançaram grande projeção os trabalhos militares e científicos do Coronel Rochas. Porém, nesse ligeiro resumo biográfico, nós tingiremos apenas aos seus estudos no campo do magnetismo e do espiritismo. Experimentador consumado e grande conhecedor de tudo o que se havia escrito sobre esses transcendentais assuntos, colaborou assiduamente para fazer com que magnetismo fosse classificado entre as ciências puramente físicas. Estudou a polaridade, contribuiu para a classificação atual das fases do estudo sanumbúlico, observou com verdadeiro critério científico a produção de fenômenos espíritas, descobriu a exteriorização da sensibilidade, até então apenas suspeitada, e revelou o mecanismo do desdobramento astral. O magnetismo e o espiritismo muito devem a esse renomado sábio, pois ele publicou uma dezena de importantes obras sobre matérias pertinentes a eles, procurando sempre destacar a sobrevivência da alma. Alberto de Rochas foi membro de numerosas sociedades científicas. Ele era adepto, convicto do pensamento que expressava o anseio de que o homem poderia e deveria, pelo estudo e as investigações científicas, aproximar-se de Deus e confiar na vida futura, substituindo assim a sua fé vacilante por uma crença sólida e raciocinada, e foi alimentado por esse sonho que viveu e deu o melhor de suas forças para a glória da verdade. Por tudo isso, pela sua vida, Coronel Albert de Rochas de Agnon está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.